Música Oi, vidas! Tô na área com gás total Pra mais um dia de estudos e preparação pro Enem aqui no Nota 10 Bora! Hora do show! Me falem aí nos comentários como é que vocês estão Se assim como eu já tiveram vontade de surtar com a aproximação da prova Mas mantiveram a calma, é aquele ditado Respira e não pira E como eu tô boazinha com vocês Hoje nós vamos começar o nosso dia de estudos de uma forma mais leve Que tal falar sobre romance? Calma que eu não tô falando daquele seu curtinte do Instagram não Eu tô falando de romantismo, mas é aquele lá da literatura A partir de agora a professora Milene Lima vai revisar com a gente Os principais movimentos literários do Brasil Bora pra aula! Oi pessoal, estou aqui mais uma vez no programa Nota 10 Pra lecionar literatura pra vocês Dando aquela revisão, aquela última revisada Para o Enem, pra você que vai fazer Enem Então fique conosco, seja bem-vindo Ou bem-vinda Pra vocês que não viram a aula anterior Nós temos a aula de número 1 de literatura Na qual eu, Milene Lima, professora de literatura, linguagens, redação Revisei pra vocês acerca da competência de número 5 da prova de linguagens Que é justamente a competência que fala do texto literário Então eu dei algumas dicas pra vocês Expliquei algumas teorias importantes pra quem vai fazer essa prova E também resolvemos algumas questões Então se você não viu ainda a primeira aula de literatura Pode procurar aí no YouTube do Nota 10 E vocês vão ter acesso a essa e muitas outras aulas Então sejam todos bem-vindos E hoje a ideia pessoal é revisarmos a parte dos movimentos literários Tão importantes pra quem vai fazer a prova do Enem Como é claro pessoal, esses movimentos literários nós estudamos ao longo de todo o ensino médio Então é óbvio que não dá pra dar com minúcias Com todo o detalhamento necessário ao estudo completo desses movimentos literários Porque nós passamos o ensino médio, é claro, estudando Mas aqui a intenção é de que vocês peguem aí esses conceitos mais importantes Essas últimas dicas e apliquem a essas últimas semanas de estudo Na reta final de preparação para o Enem Então fiquem aqui comigo, nós vamos começar Revisando então literatura brasileira para a prova do Enem Primeiro eu quero que vocês prestem atenção aí na tela de vocês Nós temos aí literatura brasileira Origens Quero dizer pra vocês que eu dividi aqui o estudo da literatura brasileira em Era colonial da nossa literatura e era nacional Dando um pouco mais de destaque a dois movimentos que são de suma importância para a prova do Enem Que é o romantismo e o modernismo Então eu vou aqui revisar pra vocês a parte da era colonial Com detalhes, com características Também falando acerca de alguns autores e obras importantes E os demais movimentos nós vamos sim falar aqui de algumas características Mas vamos focar em especial na explicação de romantismo e modernismo Por que, professora? São, categoricamente, os dois movimentos mais importantes da literatura brasileira Não que os outros não sejam Mas por dois motivos O romantismo é o primeiro movimento, a escola literária É o movimento artístico literário da era nacional da nossa literatura É ali onde o Brasil está se afirmando como uma nação brasileira Então nós temos o pós-independência, um contexto histórico bem importante Que leva a nossa literatura a um status, a um patamar de maior importância E mais tarde, quase 100 anos depois, nós temos a literatura modernista Que é outro grande divisor de águas da nossa literatura Então, dada a importância desses dois movimentos, nós vamos focar um pouco mais Até porque são eles que mais caem em provas do Enem Ah, mas só cai movimento literário? Não, gente, cai texto literário como um todo Ah, mas eu não vi movimentos clássicos, eu não vi o nome realismo, romantismo Nem sempre a prova do Enem vai cobrar de vocês conceitos O nome do movimento ou o nome de um autor importante Mas cobra que vocês interpretem bem os textos ali oferecidos Inclusive da literatura mais atual, mais contemporânea Que vocês precisam dar de conta também, tá certo? Então vamos aqui Era colonial da literatura brasileira Pessoal, quando nós falamos era colonial Percebam, é o momento em que o Brasil ainda é colônia de Portugal Que ainda sofre aquele processo de colonização Aspas, vamos dizer, exploração Do povo português Então da coroa portuguesa, melhor dizendo Porque povo seria muito genérico E na verdade não era o povo que mandava, sim, a própria coroa portuguesa Então nós temos aqui o momento em que a literatura brasileira Ela não tem um terreno tão fértil Quanto vai ter depois do romantismo, tá certo? Então são três movimentos iniciais aí Na era colonial da literatura brasileira O quinhentismo, o barroco e o arcadismo Que também é chamado de neoclassicismo Primeira coisa, pessoal É muito importante que vocês entendam Que quando nós falamos quinhentismo Não é uma escola literária, uma estética pronta Com padrões pré-estabelecidos Porque sequer havia a intenção de se fazer arte literária Sequer havia essa intenção de construir textos De produzir textos que fossem mais tarde apreciados Enquanto literatura Mas são textos que têm a sua qualidade linguístico-literária Então não é um movimento, uma escola literária em si Mas é um período da chegada dos portugueses ao país Para a exploração, barrocolonização E aí existe um certo tipo de texto Primeira metade do século e depois na segunda metade Produzido com outras intenções Que não eram intenções artísticas Prestem muita atenção Que textos eram esses? Nós dividimos aí em dois tipos de texto As literaturas que são voltadas para a informação A literatura de informação As chamadas crônicas de viajantes São relatos crônicas Textos documentais Diários de navegação Relatos de viajantes Todo mundo que chegava a esse novo mundo Terra recém-descoberta Queria relatar, descrever O que havia encontrado aqui E mais precisamente os portugueses Que precisavam Tanto enviar as notícias a Portugal Registrar historicamente o que aqui Havia sido encontrado para explorar Não é? Como também falar acerca da possibilidade De catequização dos indígenas Então nós temos aí a literatura de informação Que é essa literatura de relato Crônica de viajante Que é uma literatura com a intenção Muito mais documental De relatar a terra recém-descoberta Em um outro momento Após a chegada dos padres jesuítas Aqui no Brasil Mais ou menos por volta de 1555 Aí nós temos a literatura catequética Agora os textos são escritos Para uma outra finalidade Ah, professora, e os de viajante Deixaram de ser inscritos? Não, eles continuam a serem inscritos Ainda por muito tempo Até o arcadismo, por exemplo A gente não encontra Muita literatura de viajante Mas vamos focar aqui Nesse primeiro momento Que a gente chama de quinhentismo Que não é uma escola literária Mas sim uma reunião de textos Ora, voltados para a documentação histórica Para o registro da terra recém-descoberta Para a propagação também Dessa terra recém-descoberta Que precisa ser explorada Colonizada Então esses textos também vão servir De propaganda do Brasil em Portugal E outra hora São textos voltados para a catequese Quando os padres jesuítas Eles vão catequizar os indígenas E ensinar também a língua portuguesa Mas, sobretudo, a ideia era Transformar os indígenas Que cultuavam as suas religiões Que já tinham outros costumes e culturas E aí o português europeu Claro, obviamente, você é de Portugal da Europa O europeu chega aqui no Brasil Com esse intuito de salvar esta gente Como é dito na carta de Pedro Vaz de Caminha Que, inclusive, é o texto mais importante Desse período quinhentista No que diz respeito aos relatos de viajantes Então é considerada a carta de Pedro Vaz de Caminha Ou a carta de achamento Ou descobrimento do Brasil O primeiro documento literário Acerca do Brasil O nosso primeiro texto Não feito por brasileiros, é claro Feito por europeu Falando do Brasil Com intenções europeias Então vocês estão entendendo Por que o quinhentismo Não é genuinamente uma literatura brasileira Nós temos aí reunião de textos Com intenções diferentes Ora documentar Ora catexar Mas não tinham intenção de fazer disso Arte literária Por esse motivo Não é exatamente uma escola literária Tá certo, pessoal? Então vejam aí os outros motivos Ou formatos de texto Na verdade Na literatura catequética Nós temos poemas Peças teatrais Pequenas peças Que os padres jesuítas elaboravam E muitas vezes colocavam Os próprios indígenas Para encenar De modo que Aqueles que já estivessem Passando pelo processo de catequés Que já estivessem ali Catequizados Como os chamados Meninos índios Eram utilizados Para compor Essa encenação Certo? Então Quando falarmos em quinhentismo Vamos nos lembrar de Literatura de viajante Relato Documento Histórico Descrição da terra Propagação da terra E literatura catequética Que é aquela com o objetivo De catequizar os indígenas Na época A partir de 1500 Quando os portugueses Chegam aqui E mais especificamente A literatura catequética De 1555 em diante Tá certo? Vamos em frente Segundo momento Da nossa literatura E o barroco sim Já é uma estética Já é um movimento Que começa lá na Europa Mais tarde Chega aqui No nosso país E nós vamos ter A partir daí Escrita já De brasileiros Certo? Na verdade Tem um brasileiro Especificamente Que vai se destacar Chamado Gregório de Matos Guerra O Gregório de Matos Vai se destacar Na poesia barroca Enquanto O padre Antônio Vieira Vai se destacar Na prosa Do barroco brasileiro Mas vamos entender Aqui rapidinho O que é que o barroco Tem de preceito De características Gente Barroco começa Aqui no Brasil A partir de 1601 Quando um moço Chamado Bento Teixeira Publica uma obra De nome Prosopopeia E aí é considerado O marco inicial Do barroco brasileiro Barroco É uma estética literária Um movimento artístico literário Marcado por contradições Então quando nós falamos Em contradições Vamos falar em coisas opostas Paradoxais Então é comum Que os textos Do barroco Façam reflexão Desse momento Tão paradoxal Tão cheio de conflitos Que é o período histórico Que marca o barroco Que período é esse? De que momento Estamos falando? Havia acontecido Reforma Protestante E posteriormente A contrarreforma Gente Toda vida Que nós estamos estudando Literatura É impossível Estudar literatura Sem estudar história Então de vez em quando Vocês vão ter de revisar A história também Para entender literatura Então ocorre A reforma protestante E mais tarde A contrarreforma Que foi uma reação Da igreja católica Uma tentativa De resgatar E de conquistar Esses fiéis Então abalados ali Com a questão Da reforma protestante Que historicamente Foi um movimento Que divide A história da humanidade Em relação Aos dogmas religiosos Como precesse Da igreja católica Que vão ser questionados Fortemente Em teses Em especial De Martinho Lutero Entre outros Que vão trazer O protestantismo A tona E aí mais tarde Surge a contrarreforma Que é essa reação Da igreja católica Então veja A pessoa que vivia Nesse momento Lembrando que A igreja católica Tinha um poderio Sócio Econômico Político Muito forte Então as pessoas Estão ali Meio descrentes De alguma coisa Em relação à igreja E duvidosos De muitas outras Então envolve Muita filosofia Muitos questionamentos Muitos valores São questionados A partir desse momento Por isso que o período Do barroco É marcado por Dúvidas Conflitos Dualidades Aquilo que é dividido Em duas partes E duas partes Que são opostas Veja Antropocentrismo Que é a ideologia Que tem o ser humano O homem Enquanto ser humano Como centro De todas as atenções Versus a ideologia Relacionada ao teocentrismo Que literalmente A palavra significaria Deus No centro de todas as coisas Mas na verdade A gente sabe que Para aquele contexto Era a igreja católica Comandando todas as coisas Material versus espiritual Também há muitos questionamentos Sobre a vida terrena E a vida espiritual A fé versus a razão E aí surge Esse aspecto mórbido Muitas vezes relacionado Ao sentimento de culpa Ah, pequei O que é que eu devo fazer As pessoas estavam ali Como se fossem Meio perdidas Diante dos próprios valores Relacionando ali A espiritualidade A religiosidade De cada um Por exemplo Reflexão sobre A efemeridade da vida Ou seja Muita gente começa a pensar Nossa, a vida passa Muito rápido E agora O que é que a gente faz E os textos também Refletem essa condição Uma visão trágica Da existência De repente Um pessimismo E aí duas correntes literárias Importantes Dentro do barroco Que são duas formas De escrita Com temáticas Um pouco distintas Que é o cutismo E o conceptismo O cutismo O cutismo Que prioriza O falar mais culto Mais rebuscado Mais complexo O jogo O jogo de palavras Importa mais O como dizer as coisas Enquanto no conceptismo Nós temos um jogo De conceitos Ou de ideias No qual Importa muito mais O conceito Ou a mensagem Ali elaborada Os escritores Eles podiam Utilizar as duas técnicas É claro Mas nós podemos Destacar aqui Que por exemplo O Gregório de Matos Usou bastante o cutismo E o padre Antônio Vieira Usou bastante o conceptismo Em seus textos Em prosa Que são os conhecidos Sermões de Vieira De padre Antônio Vieira Aí nós temos Um termo latino Carpedia Esse termo Inclusive Tem mais de Milhares de anos Acho que mais de 2.500 anos A poesia na qual É extraída Essa expressão Pela primeira vez Uma poesia retirada De um poema De Horácios Gracos Romano E aí nós temos Carpedia Aproveita o momento Colhe o dia Mas as pessoas Que estavam ali Naquele contexto De barroco Elas pensavam sim Em aproveitar a vida Em aproveitar o dia Porque a vida Era passageira Porque tinha questão Da efemeridade Mas elas sentiam Também muita culpa E tinham medo De que esse Aproveitar a vida Fosse também Pecado Por exemplo Certo Emprego da medida Nova nos sonetos O que era essa medida Nova professora No tempo do barroco Simplesmente Um resgate Na verdade Dos sonetos clássicos Que soneto Nada mais é Do que uma estrutura Poética De 14 versos Nos quais nós temos A divisão De duas estrofes Com quatro versos E duas estrofes Com três versos Dois quartetos E dois terceiros Ao longo da história Da literatura O soneto é escrito É privilegiado Muitas vezes Nas formas de escrever E aqui no barroco É uma delas Certo? O uso de figuras De linguagem Como hipérbatos Que são construções Invertidas Inversões Da construção sintática Antíteses São figuras de linguagem É uma figura de linguagem Na verdade Que aproxima Palavras Ou expressões De ideias contrárias E o paradoxo Que pega duas ideias Mutualmente Excludentes Opostas Contraditórias E faz a fusão Do mesmo aos portugueses Ao povo De forma geral Ou seja A tudo aquilo Que ele achasse Que estava meio desajustado Ali Dentro do contexto social Certo? Então aqui Um resumo Do que é o barroco Aqui no Brasil Não se esqueçam também De que o padre Antônio Vieira Foi o nosso destaque Na prosa Sobretudo Dos sermões De padre Antônio Vieira Certo? E aí A terceira escola literária O movimento artístico literário Da era colonial do Brasil É o arcadismo Ou neoclassicismo Porque esse nome Neoclassicismo Novo classicismo Porque ele pega Características e influências Lá do classicismo europeu A influência grecolatina Os preceitos clássicos Retornando ali Então por isso Que também é chamado De neoclassicismo Movimento neoclássico Ou arcadismo O próprio termo Arcadismo Vem de Arcádia Que é o nome grego Arcádia Que significava então A espécie de Morada ideal Dos deuses Por exemplo E aí nós temos Algumas características Esse é um período Por exemplo Que na Europa As cidades estão Inchando As grandes cidades Como Paris Como Roma Por exemplo Já estão Cheias de gente Já estão virando ali Metrópoles Na verdade já eram Metrópoles E aí alguns Problemas sociais Vão surgindo aí E também baseados Numa filosofia Que vai buscar O campo O natural O bucolismo O pastoralismo Como modelo ideal De vida Então os escritores Árcades vão dizer Mais ou menos assim Que a cidade está Violenta Está poluída Está demais Então se de repente Se o homem é produto Do seu meio Olha a filosofia presente aí Se o homem é produto Do seu meio E se a sociedade É que corrompe O ser humano O progresso A civilização Por exemplo Que tal Voltarmos A nossa essência Que essência É essa professora Viver uma vida Ao ar livre Ao natural Cuidando De ovelhas De gado Cuidando ali Do campo Vivendo uma vida Mais pacata Mais simples Essa era a filosofia Do arcadismo Nós podemos dizer Que na prática Todos eles exerceram isso Não gente É um ideal É uma filosofia Contida ali Por exemplo Em boa parte Dos textos Certo Por isso características Como o bucolismo Pastoralismo Essa vida mais pacata Mais simples A valorização Da razão Da racionalidade Tudo que tem Influência clássica Puxa muito A ideia de razão E equilíbrio Não se esqueçam A idealização da mulher A mulher vista Como um ser Belo Que deveria estar Ao lado Desse ser amado Para desfrutar Essa vida simples Aconchegante No campo Por exemplo A defesa Das seguintes ideias São ideias Relacionadas aí A expressões latinas Essas expressões latinas Elas têm um significado Muito importante Para o movimento Árcade O arcadismo O neoclassicismo Fugere urbem Fugir da cidade Ou seja Era necessário Sair do tumulto E buscar Portanto Uma vida Mais livre Uma vida Mais pacata Mais simples Áurea mediocritas A mediocridade Áurea Ou seja Há uma vida Então Que é Medíocre Materialmente falando Ou seja Pobre materialmente falando Mas muito rica Espiritualmente Muito elevada E evoluída E evoluída Espiritualmente Locus Amuenus Que significa Um lugar Ameno Procurar um lugar Tranquilo Ameno Para se viver Inutilia Truncato Que significa Cortar o que é Inútil Desnecessário Isso também faz Uma crítica Ao movimento Anterior Ao exagero Ao excesso De rebuscamento Da linguagem Barroca Por exemplo E por último Carpe diem Que também apareceu Lá no barroco Mas aquele é um pouco Mais intenso Relacionado A viva o momento Não se preocupe Com a culpa Por exemplo Não se preocupe Se o que você Está fazendo É ou não ruim Viva ao ar livre Num lugar tranquilo Pacato Que você vai ser feliz É mais ou menos Esse o recado Certo E aí muito comum Que os textos Os poemas Do arcadismo Do neoclassicismo Trouxessem Essa reflexão Perfeito Finalizamos aqui Então a parte De era colonial Da literatura brasileira E aí eu trouxe uma questão Aqui pra gente Tentar rapidinho Absorver alguma coisa Como eu disse pra vocês São muitos movimentos literários Pra revisarmos Em uma hora A aula aí Então não dá pra Falar de tudo Com propriedade De muitos detalhes Mas dá pra gente Fazer uma revisão Interessante Pra essa reta final Então nós temos aqui Uma questão Que foi do Enem 2014 Que é um poema Vejam a estrutura E ajustamento Um soneto De Gregório de Matos Poeta Barroco Do Brasil Ou seja Considerado o primeiro Poeta brasileiro Quando Deus redimiu Deus que veio extirpar Desta cidade O faraó Do povo brasileiro Percebam aí Com a elaboração De linguagem E uma visão De mundo Que apresentam Princípios barrocos O soneto O soneto de Gregório de Matos Do texto bíblico Por exemplo Da diáspora Da diáspora Da saída Do domínio De faraó O faraó É visto então Como uma espécie De vilão Que condenava O povo hebreu Que escravizava Na verdade O povo hebreu Então se vocês observarem Ele usa essas metáforas Essas analogias Inclusive Relacionadas ao texto Bíblico Muitas vezes Que faz uma crítica Ao governo Esse faraó Que ele está se referindo Aí É o governante Que faz o povo sofrer Então o que nós temos aí É uma crítica velada À forma de governo Vigente Por isso o gabarito É letra C Estou falando aqui Um pouquinho mais rápido Para poder Aproveitar ao máximo Esse tempo que a gente tem Para revisar tudo Certo gente? Passado então Era colonial Barroco Nós temos aliás Quintismo Barroco E Arcadismo Na sequência Para vocês entenderem aí Na sequência Depois nós temos Todos esses movimentos Literários aí O romantismo Realismo Naturalismo Parnasianismo Simbolismo Prémodernismo Modernismo E a literatura contemporânea Ou a literatura atual Então nós vamos começar A falar de romantismo Não se esqueçam O romantismo Ele inaugura A era nacional Da literatura brasileira É o primeiro Grande movimento Literário do Brasil Que já tem Inclusive Nesse contexto Oficialmente A partir de 1836 Que é um período Já Pós-independência Do Brasil Um pouco Antes disso A família real Em 1808 Já tinha vindo Para cá E aí Isso vai despontar Alguns progressos Interessantes Para deixar o terreno Fértil Para a produção Da literatura Porque aí Nós vamos ter já Um público Leitor Um público Consumidor Dessa literatura Brasileira E imprensa local Que possa também Divulgar essas obras Então o romantismo É o primeiro movimento Estético Literário Da literatura Nacional No Brasil Daqui a pouco Nós vamos falar mais Estamos de volta Pessoal Aqui revisando Os movimentos literários Da literatura Brasileira Então no momento Anterior Eu falava para vocês Sobre o romantismo Ser o primeiro movimento Da era nacional Da nossa literatura Momento este Em que o Brasil Já é independente De Portugal Já é reconhecido Como uma nação E um momento De forte apelo A questão da cultura Memória E identidade Do povo brasileiro Era um momento Que era preciso Inclusive Estabelecer-se Enquanto cultura nacional Identidade nacional Do povo brasileiro Ter também ali Na literatura Nos escritos A sua cara A sua cultura O seu costume Representado Então vou me estender Um pouco mais Sobre o romantismo E modernismo Como eu falei Para vocês São muitos movimentos Mas aí a gente Vai voltar Depois e ver Outros em forma De questões Tá certo? Então vamos lá Começando aí Por romantismo Tá pessoal? Nós temos aí O período do romantismo De 1836 Oficialmente A 1881 Nós temos Três momentos Da poesia romântica Que são muito importantes A primeira geração Da poesia brasileira A segunda e a terceira E aí Contemporâneo A esses escritores Que estão fazendo poesia Nós temos outros escritores Que estão fazendo prosa Então didaticamente Nós dividimos O estudo da literatura romântica No Brasil Em dois momentos Somente para o aluno entender Que tem um grupo aqui Fazendo poesia E tem outro grupo aqui Fazendo prosa No mesmo momento Na mesma época E que esse momento Da poesia É dividido em três partes Que são justamente Primeira geração Segunda e terceira geração Da poesia romântica Do Brasil Enquanto os escritores Da prosa Faziam os seus romances Então vamos lá Rapidinho Primeira geração Da poesia romântica No Brasil Não se esqueçam De que o romantismo É um movimento Que nasceu Filho da burguesia Para atender Ao público leitor Que é a burguesia brasileira Para exaltá-la Inclusive Mas que é um movimento Que de vez em quando Vai fazer uma crítica À própria burguesia De maneira muito sutil É claro Porque ele não tem O viés realista Por exemplo Que os movimentos Como realismo Naturalismo Posteriores Vão ter Mas De vez por outra A gente vai perceber Nessa sutileza De crítica Feita por alguns autores Inicialmente O que é que a gente tem Primeira geração Marcada sobretudo Pelo Indianismo A figura Do indígena Como protagonista Como grande herói Moral Dos escritos Certo Em especial Dos poemas E a questão Da idealização Relacionada A sua pátria Então se a gente Tivesse que dar Palavras chaves Para a primeira geração Da poesia romântica No Brasil Que tem como principal Representante O Gonçalves Dias Nós temos Amor à pátria Exaltação da natureza E o indianismo Que é o indígena Como protagonista A religiosidade Aparece Também aparece Mas esses três fatores Eles contam mais Indianismo Amor à pátria E exaltação Da natureza Não se esqueçam Primeira geração Da poesia romântica No Brasil A segunda geração Que é a geração Do Álvares de Azevedo Maior representante Ela tem características Diferentes É aquela geração E muitas vezes vista Como uma evasão Como uma fuga Por essa falta De amor Por falta Da realidade Criada Idealizada Por esse indivíduo Então nós temos Pessimismo Morbidez Exagero sentimental As idealizações Em especial Relacionada ao amor E a mulher E o forte pessimismo Cujo representante Maior dessas características É Álvares de Azevedo Não se esqueçam Só lembrar de Lira Dos 20 anos Terceira geração Da poesia romântica Do Brasil Já lá caminhando Para o finalzinho Do romantismo Nós temos A única geração Da poesia Que vai se preocupar Um pouco mais Com as questões sociais Porque o indivíduo romântico Ele é muito individualista Subjetivo Ele está ali viajando E aí a terceira geração Já chega mais Com o pé no chão E diz Opa, peraí Temos problemas sociais Aqui para falar sobre E o grande problema social Do Brasil dessa época Era a escravidão Então nós temos Uma geração chamada De social O goana O condoreira O goana Por influência Do escritor francês Vitor Hugo E aí o grande representante Deste momento Vai ser Castro Alves Com as temáticas Sobretudo em relação Ao abolicionismo Daí por isso A crítica social Uma visão mais realista Das coisas A valorização Da emoção E o uso intenso De exclamações E vocativos Só lembrar da obra Navio Negreiro Pessoal Vamos em frente Três gerações da poesia Certo Professor E a prosa Até que eles estavam Escrevendo por aí No romantismo brasileiro Nós temos Romance urbano Que era o romance de costume Contando principalmente Como era a vida O costume Da burguesia As festas A aristocracia carioca Que a corte Era no Rio de Janeiro O romance indianista Que tem o índio Como protagonista É só lembrar de romances Como Iracema O Guarani E aí nós temos Um grande representante Que é o José de Alencar O romance regionalista Que vai tematizar Cada região Enfocando seus costumes Sua linguagem E é a primeira vez Que vai sair do grande centro Rio de Janeiro E outras partes do país São apresentadas aí O romance histórico Que é um romance Que vai ter O desenvolvimento De um conflito Mas de pano de fundo Ali tem sempre um fato Um evento histórico Como a Guerra dos Mascates Por exemplo Ou seja Algo comprovado historicamente Certo? Também é importante Ressaltar Que é nesse momento Do romantismo brasileiro Que o teatro romântico Ele vai ganhar espaço Certo? E começa a se popularizar O teatro aqui no Brasil Certo pessoal? Estou falando aqui um pouco Mais rápido Para a gente absorver O máximo E aqui nós temos um texto Inocência De Visconde Tunê Nós temos o sertão E o sertanejo Vamos lá Ali começa o sertão Chamado bruto Esses campos estão diversos Pelo matiz das cores O capim crescido E ressecado Pelo ardor do sol Transforma-se Em vicejante Tapete de relva Quando lavra o incêndio Que algum tropeiro Por acaso O mero desenfado A teia com uma faúlha Do seu isqueiro Minando surda Na torceira Queda a vida Sem telha Corra daí A instantes Qualquer aragem Por débil que seja E levanta-se A língua do fogo Esguia e trêmula Como que a contemplar Medrosa e vacilante Os espaços imensos Que se alongam Diante dela O fogo Detido em pontos Aqui e ali A consumir Com mais lentidão Algum estorvo Vai aos poucos Morrendo Até se extinguir De todo Deixando como sinal Da avassaladora passagem O alvacento lençol Que lhe foi Seguindo Os velozes passos Por toda a parte Melancolia De todos os lados Éticas perspectivas É cair Porém daí A dias Copiosa chuva E parece que Uma varinha de fada Uma varinha de fada Andou por aqueles Sombrios recantos A traçar as pressas Jardins encantados E nunca vistos Entra tudo Num trabalho íntimo De espantosa atividade Transborda a vida Vamos aqui O romance romântico Teve fundamental importância Na formação Da ideia de nação Considerando o trecho Acima É possível reconhecer Que uma das principais E permanentes Contribuições Do romantismo Para a construção Da identidade Da nação É A possibilidade De apresentar Uma dimensão Desconhecida Da natureza nacional Marcada pelo Subdesenvolvimento E pela falta De perspectiva De renovação Uma consciência Da exploração Da terra Pelos colonizadores E pela classe Dominante local O que coibiu A exploração desenfreada Das riquezas naturais Do país Uma construção Em linguagem simples Realista E documental Sem fantasia Ou exaltação De uma imagem Da terra Que revelou O quanto é grandiosa A natureza brasileira Gente Essa seja Tem alguma coisa Muito estranha Chamar uma obra Romântica De realista Tem que ver Expansão dos limites Geográficos Da terra Que promoveu O sentimento De unidade De território De território Nacional Olha aí A resposta Correta Aparecendo E deu a conhecer Os lugares Mais distantes Do Brasil Os brasileiros Por que professora Essa é a resposta Correta Uma vez que o romance Romântico Regionalista Ele começa A apresentar Expandir os limites Geográficos Não conhecidos Por que Por que Que não eram conhecidos Porque o povo Só ouvia falar Em Rio de Janeiro Porque as histórias Só se passavam No Rio de Janeiro Então a partir do momento Que esse sertão Os incôndios Do país Começam a aparecer A uma expansão Desses limites E ao mesmo tempo Promove esse sentimento De unidade De que tudo isso Aqui pertence A uma única nação Que é a nação brasileira Daí a letra D Se a resposta é correta Eu acredito Que depois vocês Também tenham como Visualizar esse material Acredito que o pessoal Aqui da produção Deixa disponível Para vocês Conferirem com mais calma Tudo direitinho Tá certo? Mas vamos em frente E aí nós temos agora Agora Aí eu vou voltar aqui Para vocês Para essa tela Para falarmos Dos outros movimentos Tá certo pessoal? Ok Romantismo Já entendi Três gerações da poesia Romance urbano Romance histórico Romance indianista Então romance Os contos góticos Chamem de Álvares de Azevedo Mais o teatro romântico Se popularizando E depois vem o que? Depois nós temos aí Um hall de escolas Chamadas escolas realistas O realismo nasce pessoal Na Europa Em reação ao exagero Ao sentimentalismo A idealização romântica Como o próprio nome sugere É realismo Os olhos voltados Mais para a realidade Uma crítica Uma observação Uma investigação Da realidade E esses movimentos realistas Eles surgem Como oposição Ao sentimento Ao subjetivismo romântico Mas eles não surgem Aleatoriamente Eles surgem Porque naquele momento Do século XIX Há um boom A crescência Do que a gente chama De geração materialista Que é uma geração Que vai se inspirar Demasiadamente Nos preceitos da ciência Vai buscar as ciências A filosofia A sociologia Para explicar Ou analisar Os comportamentos Então chega de subjetividade Chega de individualismo Vamos dar uma olhada Aqui para o coletivo Para o social Para o que é real Para o ser humano Quando é feito De carne e osso E aí surge então O realismo E junto com ele A estética naturalista Lembrem-se Realismo e naturalismo São dois movimentos Contemporâneos Eles surgem no mesmo período De mesma base científica Então Eles não são opostos Eles são opostos Ao romantismo Que é o movimento anterior Então nós temos Um realismo Sobretudo Uma investigação Mais psicológica Trazendo aqui para o Brasil Cujo destaque É o Machado de Assis Certo? E nós temos O naturalismo Com viés mais ligado Às ciências naturais À física À química À biologia Por exemplo Tá certo? Naturais E exatas Nesse caso Né gente? E aí nós temos As leis científicas Sendo utilizadas Sobretudo Para respaldar Para explicar Os comportamentos Então São chamadas De escolas realistas Aqui no Brasil Quais? O realismo Naturalismo O parnasianismo Que é uma escola De poesia Então estética De influência clássica De arte pela arte De buscar perfeição No poema Na metrificação É chamada De escola realista Porque se encaixa No mesmo período E porque tem como característica A objetividade Vai descrever um objeto Descreve via poema Objetivamente Mas se a gente comparar Que o realismo E o naturalismo Se engajaram Em diversas temáticas sociais Trazendo ali A observação Do homem Como produto Do seu meio Das teorias Envolvendo a sociologia A consciência De classe Por exemplo Não O parnasianismo Foi uma estética De poesia Que busca A estética Por ela mesma A arte Pela arte Não se envolver Em questões sociais É chamada De escola realista Por que professora? Porque está No mesmo período Que o realismo Naturalismo E por ter Esse olhar Para objetividade Combatendo o exagero E subjetividade Do romantismo Certo? Depois Nós temos que O simbolismo surge Ali no finalzinho Do século XIX Como um aspecto De poesia Que reage A esse cientificismo Que diz Não gente A ciência Não foi suficiente Para explicar Aqui as minhas dores As minhas angústias Mais profundas E aí o simbolismo Ele vai buscar Por exemplo Referência Na espiritualidade No misticismo Na religiosidade Buscando se aprofundar Nas questões mais íntimas Da alma humana Por exemplo Então a gente pode dizer Que o simbolismo Que surgiu ali No finalzinho Do século XIX Que tem como nosso Maior representante O poeta Cruz e Sousa Ele trouxe então Uma contradição Com os movimentos Realistas Naturalistas E parnasianos De aquele momento Então ele traz Um diferencial Diz Não, não, não Não dá para ser objetivo Por exemplo E nós temos aí Uma estética Que vai reagir Naquele contexto E trazendo inclusive Influências Ultraromânticas Depois pessoal Se vocês acompanharem aí A partir de 1902 Nós temos o pré-modernismo Cuidado gente O pré-modernismo Não é uma estética Uma escola literária O pré-modernismo É chamado Um período de transição Porque teoricamente Se diz assim Na verdade a gente Tem uma produção Incrível no pré-modernismo E ele até mereceria Muito mais um destaque E até o nome De uma escola literária Assim Mas é visto como Um movimento de transição E não exatamente Como uma escola literária Mas nesse movimento De transição Que transição é essa professor? É só nós imaginarmos Que os quatro últimos Movimentos do século XIX São Simbolismo, parnasianismo Realismo, naturalismo E depois disso Nós vamos ter lá na frente A partir oficialmente Da semana de arte moderna O modernismo brasileiro Que é o segundo movimento Mais importante Da literatura brasileira Então Esse intervalo de tempo aqui Entre esses quatro últimos movimentos Terminando ali no finalzinho Do século XIX E O que vamos ter mais tarde Na semana de arte moderna Oficialmente o modernismo Esse períodozinho de transição Aqui é chamado de pré-modernismo Tem alguns textos Que vão pegar ainda Características Desses quatro últimos Anteriores E tem alguns textos Que sim Já antecipam E fazem muito bem Obrigado O que o modernismo Vai fazer mais tarde Que destaque nós temos Aí pro pré-modernismo Euclides Jacunha Com a obra Os Sertões Nós temos Monteiro Lobato Importante escritor Desse momento também Nós temos Graça Aranha E um importantíssimo Escritor desse momento De nome Lima Barreto Pessoal Quem não estudou Lima Barreto ainda Cuide, corra E veja alguma coisa Lima Barreto É um escritor De extrema importância Ele traça ali Um perfil do Brasil Daquela época Fazendo uma denúncia social Muito importante Denunciando questões Acerca de racismo De consciência de classe ali De desigualdades sociais Ele traça uma radiografia Muito bem feita Do que é o Brasil De final do século XIX Para início do século XX Então quem não conhece Procure conhecer Leia ou veja alguma coisa ainda Sobre Lima Barreto Escritor, por exemplo De triste fim De Policarpo Quaresma Mas além dessa obra Nós temos muitos outros contos De Lima Barreto Que são um show De repertório sociocultural Para falar das desigualdades E do retrato Do que era o Brasil Final do século XIX Para início do século XX Certo? Beleza E aí chega o modernismo Oficialmente a partir de 1922 Que é a semana de arte moderno Tendo então o movimento modernista Três momentos Vou passar aqui para vocês Direto para lá Três momentos Certo? Aqui nós temos características gerais Que vocês podem visualizar Aí na tela O movimento modernista Chega bem com esse espírito De rebeldia De revolução De anti-academicismo De trazer uma linguagem Mais simples De mostrar que literatura Por exemplo Poderia ser a literatura Com a linguagem do povo Aproveitando as nossas Variações linguísticas Inclusive Então isso era tudo muito moderno Para o que se conhecia Por exemplo A poesia querida do momento A poesia parnasiana Toda perfeitinha Toda metrificada Toda rebuscada O modernismo diz Não Poesia também tem de refletir O falar do povo A linguística local Por que não? E aí o modernismo vem Para quebrar diversos padrões Também porque o modernismo Inspira-se Num movimento um pouco anterior Que vem aí Sobretudo nas artes Mas também na literatura Que são as vanguardas europeias Gente, vanguarda europeia Anota aí no caderninho Não, deu tempo Deu revisar a vanguarda europeia ainda Professora Cuide e revise Importante também Tá certo? Inclusive no ano passado Nós comemoramos 100 anos Já a semana de arte moderna Até esperávamos cair um pouco mais Sobre isso no Enem Mas deixou um pouco a desejar Então vamos pra cá Nós temos então O modernismo Ele começa com esse boom De liberdade criativa De liberdade De desamarrar-se Do academicismo Por exemplo E nós temos na poesia Três gerações modernistas A primeira que vai de 1922 Até 1930 Com a releitura crítica Dos símbolos da nacionalidade O que é que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão olhar lá Pro romântico E dizer Olha como era idealizador Tudo era muito lindo Aí por exemplo A canção do exílio de Gonçalves Dias Lá do romantismo Ah, minha terra tem palmeiras Ando canto sabiá Tudo lindo Tudo perfeito Aí o modernismo vai dizer É, minha terra tem palmares Pessoal precisou fugir Da escravidão E aí? Ou seja Vai fazer uma releitura crítica Do passado Não é como o romântico Que fica lá se apegando ao passado O modernista vai olhar pro passado Mas fazendo uma revisão crítica Inclusive desses símbolos De nacionalidade Tão criados Tão debatidos aí No romantismo Liberdade de criação Anti-academicismo A liberdade formal O formato que você Quiser escrever Sem uma preocupação Também com a metrificação A ironia E o nacionalismo crítico Coisa importante A poesia da primeira geração Modernista É aquela que vai trazer A fala do povo Pra dentro da poesia E prosa e poesia É meio que se misturam Muitas vezes Tá? Nós temos como nomes Importantes Osa de Andrade Mário de Andrade Emanuel Bandeira Por exemplo Segunda geração Aí é uma geração Que vai falar Sobretudo De uma consciência política Um pouco mais forte Ou uma filosofia Questionando o sentido Das coisas Da existência A liberdade formal Continua acontecendo aí E nós temos nomes Nesse período Como Carlos do Monte Andrade Cecília Meirelles E o Vinícius de Moraes Por exemplo Tá certo? Em contrapartida Enquanto os poetas Estavam lá fazendo poesia Surge o pessoal Da prosa Do romance de 30 Romancistas como José Lins do Rego Graciliano Ramos Raquel de Queiroz Jorge Amado E Érico Veríssimo Que vão tematizar As regiões novamente Mas vão fazer agora Diferente do romântico Eles vão se aprofundar Um pouco mais Nessas críticas Relacionadas aos problemas Sociais de cada região Mas também valorizando A cultura A linguagem desse povo Então nós temos aí O neoregionalismo E o neorrealismo O realismo agora Um pouco mais intenso E um pouco mais crítico Acerca de cada região Obras incríveis Como Vidas Seca O 15 Surgem aí Tá certo? Vidas Secas Perdão Poesia de 45 Terceira geração Do modernismo brasileiro Aí nós vamos ter Nomes muito diversos Mas um nome Muito importante Em especial João Cabral De Melo Neto Que vai dizer Beleza Vocês conquistaram A liberdade Então eu posso escrever Do jeito que eu quiser E se eu quiser Ser bem formal Bem rebuscado Tudo metrificado A professora Isso lembra muito Parnasiano Sim Com a grande diferença Que o Parnasiano Não estava nem um pouco Preocupado com questões sociais E a poesia De João Cabral De Melo Neto Nos serve um banquete De ao mesmo tempo Perfeição formal E crítica social É só lembrar Por exemplo Pessoal De Morte e Vida Severina Estou falando aqui Bem rápido Para a gente aproveitar O tempo ao máximo Enquanto isso A prosa De terceira geração Não se esqueçam Pelo amor de Deus De dois nomes super importantes Clarice Lispecto Intimismo Fluxo de consciência Metalinguagem De Clarice A fragmentação As narrativas De Clarice Lispecto Não se esqueçam O nome mais importante Junto a João Guimarães Rosa Que traz Os neologismos A inventividade A criação Linguística Também tematizando O sertão Mas um sertão Mais universal Tá certo? Depois disso Professor O que é que nós temos? Estou pulando aqui A questão Para a gente ser Bem mais breve Depois disso Pessoal Nós temos Tendências contemporâneas A literatura Depois desse período Aqui Pessoal Veja bem Chamada Terceira geração De 1945 Até 60 Para 70 Aí nós vamos ter Outros movimentos Artísticos Muito importantes E principalmente Relacionados A música brasileira A Jovem Guarda A Bossa Nova O Tropicalismo E tudo que é escrito Depois desse período Nós chamamos de Literatura contemporânea Professora Hoje há uma noção Três nomes Em três autoras De casa Não conhece Procurem conhecer E vejam textos Leiam Quarto Despejo De Carolina Maria De Jesus Não se esqueçam Sempre cai um recorte Ou outro Conceição Evaristo E de Jamila Ribeiro Também Então gente Não deu para fazer tudo Que nós havíamos pensado Porque o tempo é bem curtinho Mas eu acredito Que deu para vocês Relebrarem de bastantes coisas Acerca dos movimentos Da literatura brasileira Deixo aqui o meu abraço Estou à disposição Para futuras dúvidas Vocês têm meu contato É fácil de encontrar E um grande abraço E até a próxima Ai vidas Eu adoro literatura Eu acho muito gostosinho De estudar Eu fico vendo Os movimentos Vendo os exemplos De livros Que foram escritos Na época E vem até me dando Mais vontade de ler Vocês são assim também Me contem Mas se você está vendo O brilho do meu olho sumir Deve imaginar Que chegou a hora dela A mais temida por mim A matemática Como eu já me comprometi com vocês Mesmo tendo dificuldade Eu estou me esforçando E muito Para aprender E entender tudo Sobre matemática Afinal de contas A voz ainda não é fece E o assunto de hoje Eu até gosto Eu também Isso porque ele envolve Não só números Mas também formas O professor Aislan Garcia Vai explicar tudinho Sobre geometria Na nossa próxima aula Fala minhas águias Meus futuros universitários A provinha do Enem Está chegando Está certo E aí nós estamos aqui Para falar mais uma vez Na nossa querida matemática E dessa vez Geometria Eu sei que você tem dificuldade De geometria Desde o seu ensino fundamental Porque às vezes A gente estuda pouco Esse assunto Às vezes a gente não se dedica O bastante Nesse assunto Mas só que aqui Eu trago para vocês Pelo menos de forma Objetiva Como o Enem Cobra geometria Na provinha do Enem E deixa eu dizer mais A gente vai trabalhar Geometria da seguinte forma Primeiro a gente trabalha Geometria plana A gente vai ter outra aula A gente vai trabalhar A parte de geometria espacial Está certo Então vou tranquilizar você A gente vai falar primeiro aqui Na nossa aula de hoje Só sobre geometria plana E geometria plana Sua banca gosta bastante De áreas Ah meu amigo Então você tem que saber No mínimo As principais áreas Das figuras planas Área de triângulos Porque você sabe que triângulo Existe o triângulo Inscrito no quadrado Enfim Tem aquela forma Do triângulo normal Que é base Vezes altura Dividido por 2 Triângulo equilátero Você tem que estar levando Para a sua prova Com certeza A área de círculo A área de quadrado A área de retângulo Pelo menos a A parte básica ali As áreas As principais áreas Você tem que estar Levando para a sua provinha Beleza? Sabendo as formas Das áreas Aí você vai ter o que? O conhecimento Né? E o objetivo De interpretar as questões Aí interpretou as questões Sabe as fórmulas Aí meu amigo É só alegria Você não erra Nenhuma questão Do Enem Beleza? Então olha aqui na tela Questãozinha do ano passado 2022 Já está aqui Né? Questãozinha de 2022 E a questão diz o seguinte Ó Vamos lá A questão diz o seguinte Um agricultor Utilizava toda a área De uma região plana Em formato retangular Com 50 metros de largura E 240 metros de comprimento Para o plantio de mudas Então preste atenção Ele tinha aqui ó Uma área plana De 50 por 240 Eu vou até anotar aqui Já do outro lado No meu outro slider Ó 240 metros por 50 É 50 metros Deixa eu ver se é 50 metros mesmo É 50 metros 240 Beleza Aí diz o seguinte Para o plantio de mudas Então vai ser plantado mudas Dentro dessa área Seguindo recomendações técnicas Cada muda é plantada No centro De uma pequena região retangular De 10 centímetros de largura Por 20 centímetros de comprimento Então peraí Ele vai pegar Uma muda E vai colocar aqui no meio Em um terrenozinho retangular Ele diz que esse terreno retangular É de 20 centímetros Por 10 centímetros Beleza? Como aqui está em metro Eu vou fazer o seguinte Eu vou transformar para metro Isso aqui Então no caso de eu botar 10 centímetros Eu vou colocar logo em metro Que nesse caso vai ser 0,1 metro 10 centímetros é a mesma coisa De 0,1 metro Então 0,1 metro Ok professor Por causa disso aqui gente Maria deu caju a Mariana Lembra da musiquinha Da regrinha de transformação de medidas Centímetro para metro Aí você volta duas casinhas Então se você tem 10 centímetros Voltando duas casinhas Aí uma, duas Fica 0,1 metro Certo? Então show de bola A mesma coisa eu faço com 20 centímetros No canto de eu usar 20 centímetros Eu vou usar 0 No caso aí Vou usar 0,2 metros Beleza? Meu amigo Se eu colocar aqui Certo? As mudas Dentro desse terreno Se você fizer um simples cálculo Você consegue descobrir Quantas mudas cabem aqui dentro do terreno Sabia disso? Aí você pode estar se perguntando Mas como é que eu faço esse cálculo professor? Para saber quantas mudas cabem dentro desse terreno Muito simples É só você encontrar a área do terreno Que vai ser plata das mudas 240 vezes 50 Depois encontrar a área desse terreno menor Que no caso vai ser 0,2 vezes 0,1 E quando você encontrar a área Você faz a divisão Para saber quantos desse aqui Cabem aqui dentro Aí vamos fazer o cálculo Vamos lá Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer 24 Vezes 5 E depois no final Acrescento 2,0 Beleza? Aí como é que eu faço? 24 vezes 5 Para você não perder tempo Fazendo o cálculo Armando o conto aqui Você pode fazer assim Você pode fazer 24 vezes 10 E depois dividir por 2 Porque fica 24 vezes 10 É só acrescentar um zero Fica 240 Quando você divide por 2 Dá quanto? Dá 120 Então fica 120 E no caso como eu tirei 2,0 Eu acrescento os 2,0 Nesse caso dá 12 mil metros quadrados Beleza? Essa é a área do terreno Para plantar as mudas Só que aqui Como é que eu posso fazer? Aí nesse caso aqui Você pode multiplicar o número com vírgula Só que você pode também utilizar Uma forma que simplifica o cálculo Como assim? Eu vou utilizar a fração Para fugir da vírgula, tá? Eu tento fugir sempre da vírgula 0,2 é a mesma coisa de 2 sobre 10, né? 2 sobre 10 E 0,1 é a mesma coisa de 1 sobre 10 Ah, professor Então quer dizer que a área desse aqui É a mesma coisa de 2 sobre 100 Então a área é 2 sobre 100 metros quadrados Aí olha como é muito mais fácil do que trabalhar com o número com vírgula Quer ver? Eu vou mostrar agora para vocês Se você pega a área maior Que no caso é 12 mil 12 mil metros quadrados 12 mil metros quadrados E você dividir pela área menor Que no caso é 2 sobre 100 2 sobre 100 Você vai estar encontrando o quê? Você vai estar encontrando a quantidade de mudas Que cabem aqui dentro desse terreno Sacou aí? Aí você veja que aqui é uma divisãozinha de fração Só que você lembra que como é a divisão de fração Aí você repete a primeira e inverte a segunda Fração O 100 vai para cima e o 2 vai para baixo Essa é a regra de divisão de fração, entendeu? Ó, dividido por 2 Aí você faz, ó 12 mil vezes 100 Você vai acrescentar 2 zeros, né? Só que para ganhar tempo aqui Você pode logo fazer o seguinte, ó O 12 eu sei que simplifica com 2 Que vai dar 6, né? Então fica 6 mil vezes 100 No caso é só acrescentar os 2 zeros no 6 mil Logo você vai ter 600 mil mudas Dentro desse terreno Que cabe, entendeu? Massa, né? Agora eu vou voltar Veja que isso aqui eu descobri só até a primeira parte do texto Vou continuar lendo Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas Utilizando agora um terreno também planto Em formato retangular de 100 por 200 Ah, rapaz, então veja o seguinte, ó O terreno foi ampliado agora Não vai ser mais 240 por 50 Vai ser aqui 200 por 100, né? Ó, 200 de comprimento 100 de largura E você sabe encontrar a área, né? Diz aqui É só fazer 200 vezes 100, né? Confere Logo você vai ter o 2 e acrescenta 4 zeros 1, 2, 3, 4 20 mil metros quadrados De fato é maior Aqui era 12 mil, aqui ficou 20 mil Entendi, professor Agora eu venho para a questão, ó As mudas deverão ser plantadas Respeitando as mesmas condições técnicas Ah, então veja, as mudas também vai ser plantada do jeito que foi plantada aqui, ó Vai ser colocada a planta em um terrenozinho retangulado de 20 por 10 E aí você vai fazer o mesmo cálculo para saber quantas mudas cabem aqui dentro desse novo terreno, entendeu? Aí ele diz assim, ó O aumento da área destinada ao plantio A quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais é Ah, então veja Aqui eu consegui plantar 600 mil mudas Aqui vai conseguir plantar quantas mudas? Você vai pegar a área maior Que no caso aqui é 20 mil, né? 20 mil E vai dividir pela área que você vai colocar as mudas, né? Que é 2 sobre 100 Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó Eu faço aqui, ó Como é que fica? 20 mil Vezes, aí inverta E o 100 vai para cima E o 2 vai para baixo Se você perceber, você pode eliminar esse 2 aqui com esse Aí simplificando que fica 1, né? Aí nesse caso aqui fica 10 mil vezes 100 Ó Acrescenta, né? 1, 2, 3, 4, 4 zeros Com mais 2 zeros, aí Fica 6 Nesse caso aqui fica 1 milhão de mudas Então nesse novo terreno cabe 1 milhão de mudas de planta E aqui cabe 600 mil Gente, você tem 1 milhão 1 milhão Menos 600 mil Quando você faz a subtração Você vê justamente quantas mudas cabem a mais nisso aqui Então se você subtrair vai dar quanto? 400 mil mudas Nesse caso 400 mil mudas Da letra B Beleza? Tá aí, ó Bem tranquila a questãozinha aí de De geometria plana Que envolve o que? Área Envolve área e interpretação do texto E se você perceber a área que nós utilizamos aqui Foi a área de um retângulo Entendeu? A questão dessa Você precisava mais de uma interpretação Bem feita do que mesmo Você ter o conhecimento da forma Porque a forma do retângulo é muito fácil Bem tranquila Tranquilo? Beleza, questãozinha aí feita para vocês com sucesso Agora essa outra aqui de 2021 Beleza? É nem de 2021 É uma questãozinha que você precisa ter em mente O conhecimento de triângulos Triângulos Você vai perceber como é que funciona essa questão Considera o guindaste mostrado na figura 1 em duas posições Tá aí, posição 1 e posição 2 Na posição 1 O braço de movimentação Forma um ângulo reto Com cabo de aço CB Beleza, tá aqui CB Uma esfera metálica na sua extremidade inferior Na posição 2 O guindaste levou seu braço de movimentação A um ângulo de 60 graus Né? Aqui, ó A um ângulo de 60 graus Um novo ângulo formado entre o braço e o cabo de aço Que sustenta a bola metálica Ele disse que o ângulo aqui é 60 graus Beleza? Um novo ângulo Aqui era um ângulo, né? E passou a ter um novo ângulo Tranquilo Aí ele deu aqui as informações do texto Aí vamos lá pro comando da questão Assuma que o ponto ABC na posição 1 Forma um triângulo T1 Deixa eu voltar aqui, ó ABC Se eu ligar aqui, ó Esses dois vértices Forma um triângulo Esse aqui vai ser o triângulo T1 Beleza? Aí vamos lá E que os pontos ADR Na posição 2 Formam um triângulo T2 Deixa eu colocar aqui, ó T2 Cadê? Pronto, aqui Aqui, ó Forma um triângulo T2 Tá? Aí voltando aqui pra questão Os quais podem ser classificados como Obituzângulo Retângulo Ou acutângulo E também equilátero, isóscalo e escalento Isso aqui nada mais é do que classificação do triângulo, né? Segundo as classificações citadas O triângulo T1 e T2 são idênticos Respectivamente Como? Beleza Ele quer saber qual é a classificação do triângulo T1 E qual é a classificação do triângulo T2 Em relação ao lado e em relação aos ângulos Um triângulo obituzângulo É aquele triângulo que é nesse tipo aqui, ó Aí você vai dizer Que danado de triângulo doido é esse? É um triângulo em que um ângulo dele Um ângulo dele É maior do que 180 Tem um ângulo obtuso Obtuso, beleza? Isso é um triângulo obtusângulo Um triângulo retângulo é esse triângulo desse desenho aqui Desse estilo aqui, ó Olha aí como é um triângulo retângulo, ó É aquele triângulo que tem um ângulo reto Isso é um triângulo retângulo Um triângulo acutângulo É aquele triângulo mais fechadinho Onde os três ângulos Os três ângulos aqui, ó Os três ângulos Vamos chamar aqui de A, B e C Esses três ângulos A, B e C São agudos O que são ângulos agudos? São menores que 90 Entendeu? Beleza O que é um triângulo equilátero, professor? Você tem que lembrar tudo isso aqui na hora da prova, hein? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados de mesma medida E eu vou dizer mais Um equilátero, ele sempre tem os ângulos também iguais Então todos eles vão ser 60 60, 60 Beleza? Um triângulo isósceles, ele não tem três lados de mesma medida Ele só tem apenas dois Beleza? Esse ângulo aqui é igual a esse triângulo isósceles Além disso, os ângulos das bases aqui, ó Esse ângulo aqui também tem a mesma medida Se aqui for 30, aqui é 30 Se for 40, é 40 Beleza? E você tem um triângulo escalendo Um triângulo escalendo tem os lados com medidas diferentes Essa medida aqui é maior do que essa No caso é maior do que essa Beleza? Então, é que lá tem três lados de mesma medida Com os três ângulos também, medida tudo 60 O exósceles, né? Ele tem dois lados de mesma medida E o escalendo não tem nenhum lado de mesma medida Beleza? Aí vamos lá Eu quero classificar, né? Os triângulos Deixa eu voltar aqui pra gente ver os triângulos Esse triângulo aqui é nítido Que ele aqui, ó Forma um ângulo de 90 graus Então, de cara, já dá pra ver que ele é um triângulo retângulo Então, vem pra questão aqui, pra alternativa Retângulo é letra A Letra C Ou letra E Então, é um desses dois Se você olhar aqui, ó Todos são escalendo Tá? Então Pronto, a gente já matou o triângulo 1 Triângulo 1 é escalendo e retângulo Mas, de fato, é escalendo Porque 1 é 12, o outro é 16 Então, estão medidas diferentes Então, é escalendo, né? Consequentemente, esse lado aqui vai ser maior do que esses dois Que é um triângulo retângulo Esse cara aqui a gente chama de hipotenusa, né? Hipotenusa é maior do que Os outros dois lados Do que os catetos Beleza, então já achamos o primeiro Nesse aqui, se você perceber, ó Os dois lados já têm a mesma medida Então, se já tem a mesma medida Ele é, no mínimo, isósceles Ele é, no mínimo, isósceles E se o ângulo aqui, ó Esse triângulo é isósceles Então, a gente sabe que esse lado aqui É igual a esse, esse ângulo, aliás, né? Esses dois ângulos têm a mesma medida Porque um triângulo isósceles Os ângulos da base dele têm a mesma medida Então, se aqui é 12 Aqui é 12, é isósceles Então, beleza Aqui é 60, né? Gente, a soma dos ângulos de um triângulo É 180 Quando você faz menos 60 Sobra 120 E 120 é justamente esse ângulo aqui Com esse aqui Como ele tem a mesma medida Então, vai metade para cada lado 60 para cá, 60 para cá Ah, então percebi que todos os lados Todos os ângulos têm 60 Então, quer dizer que esse triângulo aqui É chamado de triângulo equilátero Porque todo mundo é 60 Então, 12, 12 Então, esse lado aqui embaixo também vai ser 12 Beleza, então já descobriu o segundo triângulo Que é um triângulo equilátero, tá? É um triângulo equilátero Que nesse caso aqui, ó É letra E, né? Letra E Equilátero É a letra B escalendo Letra A, deu isósceles Teve gente que confundiu marcando isósceles Porque viu 12 e 12, né? Aí errou Só que não tinha como você perceber E marcar a letra A Porque aqui é retângulo Retângulo tem que ter um ângulo reto E aqui não tem ângulo reto Aí todo mundo é 60 Ah, professor Então, aqui só pode ser o quê? Acutângulo Ó Acutângulo equilátero Acutângulo é o quê? Menores que 90 Se você tem 3 ângulos de 60 Então todos são menores que 90 Nesse caso, o gabarito letra E, entendeu? Você vai dizer Vixe, professor Essa questão foi muito fácil Foi Agora precisava você saber o quê? As classificações de cada um dos Cada um dos triângulos, entendeu? Beleza? Aí essa outra 2020 Essa aqui é boa, hein? 2022, na verdade Essa questão diz o seguinte Um ciclista faz um treino para uma prova Em um circuito oval Circuito oval Cujo percurso É 800 metros Então isso significa que Uma volta dá 800 metros, né? Nesse treino realiza 20 voltas Ele vai dar 20 voltas Beleza? Ele divide seu treino em 3 etapas Então vamos lá Etapa 1 Vou botar aqui a outra Etapa 2 E aqui vai ser a etapa Etapa 3 Beleza? Aí diz o seguinte Na primeira etapa Inicializar Inicializar Inicializa Seu cronômetro E realiza 5 primeiras voltas Com velocidade de 4 metros Por segundo Velocidade média, né? Então vamos lá Ele vai dar aqui, ó 5 voltas Ele vai dar 5 voltas Na primeira etapa E ele diz que A velocidade média É de 4 metros por segundo Meu amigo Se ele dá 5 voltas Você concorda comigo? Dá para descobrir Quantos metros ele anda A distância Nessas 5 voltas Lógico que dá Você diz Por que, professor? Meu amigo Se uma volta é 800 metros Se ele dá 5 voltas Então a distância Percorrida nessas 5 voltas Vai ser 5 Vezes 800 5 vezes 8 é 40 Então fica 4 mil metros Que ele percorre Se você tem a velocidade média E tem a distância Você consegue descobrir O tempo Que ele levou Para dar 5 voltas Entendeu? O resto da questão Diz assim Na segunda etapa Faz mais 5 voltas Mas com a velocidade 25% maior Do que a etapa anterior Na última etapa Finaliza o treino Mantendo a velocidade média Da primeira etapa O final do treino O cronômetro estará Marcando em segundo Quando? Ele quer saber o tempo De cada etapa Entendeu? E depois somar Vamos lá O tempo da primeira Vai ser como? Aí você vai lembrar De uma dica Que eu dei aqui já Em uma das nossas aulas Aqui na nota 10 Tá? Que é o famoso Bizu do triângulo mágico Como é isso? Olha aqui Grava aí Bota no juiz aí Deus Deus vê Tudo O D Significa distância O V Velocidade média O T é tempo Como a questão fala De velocidade média Você tem que saber A forma de velocidade média A velocidade média Vai ser quem professor? Quando você quer encontrar A velocidade média Você bota o triângulo mágico Deus vê tudo Deus está vendo tudo E aí você pega o dedo E coloca em cima Da letra V Porque você não quer achar A velocidade Então você bota o D De cima da letra V Sobra o D e o T D Sobre T Isso aqui É a forma da velocidade média Se você quiser achar o T Por exemplo Bota o D de cima do T agora Vai ficar o D em cima E o V embaixo Ah, então o tempo É distância Sobre a velocidade É isso mesmo A distância é 4 mil Velocidade é 4 Então quando você Dividir 4 mil por 4 Vai dar mil Segundos No caso Mil segundos Beleza A etapa 2 Vai ser o seguinte Vamos ler a etapa 2 Na segunda etapa Faz mais 5 voltas Então gente Mais 5 voltas Vai ser a mesma coisa 5 vezes 800 E vai dar 4 mil metros Então ele percorreu 4 mil metros Beleza Só que a velocidade A questão diz o seguinte Foi 25% maior Do que a etapa anterior Então você tem que calcular Quanto é 25% De 4 Gente, muito fácil Para calcular 25% É só você pegar o número E dividir por 4 Esse é o bizu Esse é o bizu de 25% Entendeu 50% você divide por 2 25% você divide por 4 Então é 1 Ah, então a velocidade A velocidade média Aumentou 1 Era 4 Foi para quanto? Foi para 5 Metros por segundo Ah, então você consegue Descobrir o tempo Também que ele deu Essas 5 voltas As próximas 5 voltas Então é distância 4 mil Só que divide por 5 40 dividido por 5 Dá 8 Então você vai ter 800 segundos Aí vamos para a última etapa A última etapa Ele deu o restante Das voltas No caso aqui Ele já deu 5 5 ele deu 10 Então falta as últimas 10 voltas Vezo 800 Então faltou Ele percorrer na terceira etapa 8 mil metros Então ele percorreu Na verdade na terceira etapa 8 mil metros A velocidade ele disse Que foi igual A primeira etapa 4 metros por segundo E o tempo Dá para a gente descobrir como Distância Que é 8 mil Dividido pela velocidade média Que é 4 Então 8 dividido por 4 Dá 2 Você tem 2 mil segundos Como ele quer saber Né Ó No final do treino O cronômetro está marcando Em segundos Quanto? Primeira etapa Foi mil segundos Mais Na segunda etapa Foi 800 Mais Terceira etapa 2 mil Então nesse caso aqui Nós teremos 3 mil e 800 segundos E aí o gabarito Nessa aqui Vai ser letra Letra D Beleza? A gente vai Vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais questões De geometria plana Beleza? Então daqui a pouco A gente está voltando Vamos lá Estamos de volta Para a gente finalizar Esse assunto De geometria plana Vocês viram aí Que nós fizemos Uma questãozinha aí De área Fizemos outra questãozinha Que envolve velocidade média Também Distância e tal E agora eu trouxe para vocês Outra questãozinha Olha aqui na tela A questão diz o seguinte 2021 O dono de uma loja Pretende usar cartões Imantados Para divulgação De sua loja A empresa Que fornece Que fornecerá o serviço Ele informa Que o custo de fabricação Do cartão É um centavo Por centímetro quadrado Então ó Um centímetro quadrado A pessoa vai pagar 0,01 Tranquilo E que disponibiliza modelos Tendo como faces úteis Para impressão Um triângulo equilátero De 12 centímetros Um quadrado de 8 Um retângulo de 11 por 8 Um hexágono de 6 centímetros Um círculo de 10 centímetros Beleza A dona da loja Está disposto Está O dono da loja Está disposto A pagar no máximo 80 centavos Por cartão Ele escolherá Dentro desse preço O modelo que tiver Maior área de impressão Aí ele diz Que 3 você vai usar Para aproximação de pi 0,7 Para aproximação De raiz de 3 Tranquilo Aí vamos lá Comando da questão Nessa condição O modelo que deverá ser escolhido Tem como face útil Para impressão Quem? Qual desses aqui? Beleza Ele deu aqui Triângulo equilátero Quadrado Você tem que saber A área do triângulo equilátero Do quadrado Do retângulo Do hexágono E de um círculo Está vendo aí? E aí você vai achar A área deles E vai multiplicar Por 1 centavo O valor não pode Ultrapassar quanto? 80 centavos O que ultrapassar 80 centavos Você elimina do jogo Você vai pegar Só os que ficarem No máximo Limite em 80 centavos Entendeu? Beleza E aí depois Você vai pegar o que? Você vai pegar O que tiver a maior área E aí você vai Marcar a alternativa correta Beleza? E aí vamos começar Pelo triângulo equilátero Triângulo equilátero Ele disse que tem 12 centímetros de lá Todo mundo é 12 Aí você diz Professor E como é que calcula A área de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado Vez raiz de 3 sobre 4 Isso aqui você tem que levar para a prova Você não pode ir para a prova Sem saber a área de um triângulo equilátero Beleza? O lado é 12 Vai ficar 12 ao quadrado Multiplicado por raiz de 3 Sobre 4 Beleza? Logo a área vai ficar o seguinte 12 ao quadrado Você vai ter 144 Vezes raiz de 3 É 1,7 Dividido por 4 Você pode dividir 144 por 4 E aí 144 dividido por 4 É só você fazer 144 dividido por 2 Que vai dar 72 E dividido por 2 de novo Vai dar 36 Então a área é 36 vezes 1,7 A gente fazendo esse cálculo aqui Vamos ver quanto é que dá A gente descobre a área 7 vezes 6 é 42 Aqui dá 21 25 1 vezes 6 é 6 1 vezes 3 é 3 Então a gente tem 2, 11 Vai 1 6 Então volta 1 a casa Você vai ter 61 Aqui embaixo 61,2 centímetros quadrados Mas olha que interessante Quando você multiplica 1 centavo Vezes 61,2 centímetros quadrados Por que multiplica? Porque ele diz que cada centímetro quadrado é 1 centavo Logo você vai ter Aproximadamente aí 61 centavos Beleza? Ele está aqui dentro do limite lá da questão Porque ele diz que Ele diz que não pode ultrapassar 80 centavos Aqui é 61 centavos Beleza? Triângulo está ok Aí vamos para cá O retângulo agora O retângulo fácil de fazer O retângulo é muito fácil Porque o retângulo As medidas é 11 por 8 11 de comprimento Centímetro 8 de largura Logo a área Vai ser 11 vezes 8 Que vai ser 88 centímetros quadrados Só que quando você multiplica 1 centavo Por 88 centímetros quadrados Você vai encontrar 88 centavos Só que isso aqui não considera Porque não pode passar o limite Que no caso é 80 centavos Aqui de 88 Você já elimina essa área Entendeu? Beleza professor Agora vamos fazer o hexágono regular O hexágono regular São seis lados Um, dois, três, quatro Quatro, cinco, seis Mais ou menos isso aqui Um triângulo equilátero Um hexágono regular Aliás Ele é formado por triângulos equiláteros É isso que eu queria dizer Como assim professor? Todo polígono regular Ele é formado por triângulos equiláteros Ou divide-se em triângulos equiláteros Quantos? Se é um hexágono Tem seis lados Então consequentemente Vai ser seis triângulos Se for um octógono Vão ter oito lados Então consequentemente Vai ter oito triângulos Ah, então quer dizer Que a área de um hexágono regular Vai ser seis vezes Por que seis vezes? Porque são seis Triângulos equiláteros Vezes a área de um triângulo equilátero Então é seis vezes L ao quadrado raiz de três Sobre quatro Entendeu a ideia? Aí vai ficar o seguinte A área é igual Vamos saber qual é o lado do hexágono regular É seis, né? Então vai ficar assim Seis vezes Seis ao quadrado Vezes O raiz de três Eu vou logo substituir Por um vírgula set Beleza? Dividido por quatro Logo a área vai ficar assim Seis vezes Seis ao quadrado é trinta e seis Um vírgula sete sobre quatro Eu posso simplificar aqui Trinta e seis Dividido por quatro Que vai dar nove Então cálculo aqui Fica assim A área fica seis vezes nove Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Dá noventa e um centavo Mais ou menos Quase um real Então você já elimina também O hexágono Beleza professor Aí vamos lá Falta quem ainda? Falta o Falta o círculo Se o círculo Olha aí como é interessante Se o círculo Por um acaso Der um valor maior do que oitenta centavo Então gabarito é triângulo Então gabarito é triângulo Letra A Beleza? Se não der maior do que oitenta centavo Você vai ver quem tem a maior área Beleza? Então agora é um círculo Vamos lá Questãozinha boa Porque trabalha todas as áreas Aí a questão diz o seguinte Cadê? Vamos lá O círculo tem dez de diâmetro Galera Se o círculo tem dez de diâmetro Quanto ele tem de raio? Cinco centímetros É a metade O raio A fórmula de um círculo É π É r Ao quadrado E aí vamos lá O π A questão diz que você vai usar o três Como aproximação O r nesse caso Vai ser cinco Então fica cinco ao quadrado Logo vai ficar três vezes vinte e cinco Logo vai dar setenta e cinco centímetros quadrados Se você fizer zero vírgula zero um centavo Vezes setenta e cinco centímetros quadrados Você vai encontrar setenta e cinco centavos Então ele respeitou aqui A condição da questão Que tem que ser menor do que oitenta e centavos Menor ou igual Beleza Então respeitou o triângulo e respeitou o círculo Então você vai fazer o que? Você vai pegar quem tem a maior área É o triângulo ou é o círculo a maior área? O círculo Gabarito letra E Beleza? Questãozinha aí que envolve só as áreas Tá? Então leve para a prova aí Essas principais áreas Porque vai estar sim na provinha do Enem Beleza galera Aí ó Vem cá Porque nós chegamos agora diante de uma questão de 2021 Questão de 2021 Questãozinha também muito boa E ela vai dizer o seguinte Os alunos do curso de matemática de uma universidade Desejam fazer parte Desejam fazer uma placa aliás De formatura no formato de um triângulo equilátero Triângulo equilátero A placa tá aqui ó Esse lado aqui é igual a esse que é igual a esse Em que seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada Então os nomes vão ficar aqui ó Aqui vão ficar os nomes Beleza Em que seus nomes aparecerão dentro da região quadrada É escrita na placa Conforme a figura Show de bola Aí vamos para o comando da questão Considerando que a área do quadrado Em que aparecerão os nomes dos formandos Mede um metro quadrado Então isso aqui é um metro quadrado Galera se isso aqui é um metro quadrado Então o lado vai ser um né Lógico Porque um vezes um dá um Então o lado do quadrado é um Beleza Vamos lá Qual é aproximadamente a medida em metro De cada lado de um triângulo Que representa a placa Aí ele diz que use 1,7 Que é uma aproximação para a raiz de 3 Se ele botou essa informação aqui É porque em algum momento ele quer que você use essa raiz de 3 Não foi à toa né Beleza Ele quer a medida do lado de um triângulo desse aqui ó Você quer tudo igual né Então se eu achar um lado eu acho todos eles Eu sei senhores que daqui para cá ó Já é um Já facilita Vai ser um mais alguma coisa Beleza Um mais alguma coisa Tranquilo Um que você poderia eliminar era esse aqui ó Porque perceba o seguinte Vamos ser espertos Se daqui para cá é um Como é que esses dois aqui vai juntar e vai dar 5,4 Para o resultado dar 6,4 Até pouco provável né Porque esse pedacinho aqui ele é menor do que o triângulo do quadrado aqui ó Menor do que 1 Você poderia eliminar logo de cara algumas questões entendeu Algumas alternativas Mas qual é a ideia de você resolver essa questão A ideia é o seguinte A saída dela Você perceba que aqui é um triângulo Retângulo No triângulo retângulo você pode pensar assim ó amigo Você pode utilizar aí professor Teorômetro Pitágoras Porém não adianta usar Pitágoras aqui Porque você só tem a medida de um De um lado Você só tem a medida desse lado aqui ó No triângulo Então você vai fazer o que? Você pode usar ó Vou chamar aqui de X Que eu não sei quem é Esse pedacinho aqui ó Aqui pra cá Beleza Essa aqui é a X Aí você vai pensar da seguinte forma ó Você sabe que um triângulo aqui lá Todos os ângulos são 60 60 aqui é 60 também Olha a estratégia da questão Se você tem um triângulo retângulo E tem ângulo Você pode usar a trigonometria No triângulo retângulo Como assim? Aí você vai olhar assim ó Você tem um triângulo retângulo Você pode usar a trigonometria Você pode usar O famoso Ó Você lembra desse bizu aqui ó Socatoa O famoso Socatoa Como assim? Seno, cosseno e tangente Seno você vai usar Cateto oposto sobre hipotenusa Cosseno Adjacente sobre hipotenusa Tangente Oposto sobre adjacente Famoso A famosa regrinha do Socatoa Que são as razões trigonométricas Do triângulo retângulo Beleza Então nesse caso aqui Você tem o cateto oposto Que no caso está oposto ao 60 Então você já elimina esse Não usa o cosseno E você tem o cateto Adjacente ao ângulo Então você não usa esse Porque você não tem hipotenusa Então você vai usar a tangente De 60 Tangente de 60 é quem? É o cateto oposto Ou seja, um Sobre o cateto adjacente Que no caso é X Aí você tem que saber Quem é a tangente de 60 Aí queridos Você vai ter que lembrar Daquela Tabelinha Trigonométrica Eu não sei se vocês lembram daquilo Seno Cosseno Tangente Aí você tem aqui Os ângulos notáveis 30 45 60 Aí a musiquinha Que você usa Aquela musiquinha Do Jigobel Do Natal Para você lembrar Quem é a tangente De cada um desses ângulos notáveis A questão não deu Então você tem que saber É importante Que o aluno saiba Já de cabeça Isso aqui Mas se ele não souber Ele tem a oportunidade De cantar a musiquinha E construir a tabela A musiquinha é 1, 2, 3 3, 2, 1 Tudo sobre 2 Lembra disso, né? Meus alunos aí estão ligados Que eu já cantei essa musiquinha Para eles Tudo sobre 2 Agora coloca a raiz quadrada No 3 e no 2 Coloca a raiz quadrada No 3 e no 2 Aí a tangente é diferente Olha que legal Raiz de 3 Sobre 3 1 raiz de 3 Olha que top Então a tangente de 60 Está aqui, ó Raiz de 3 Então você vai substituir aqui Por raiz de 3 E vai botar igual A 1 sobre x Beleza Meu objetivo é encontrar o valor de x Porque se eu encontrar o valor de x Eu vou somar com 1 aqui Não mata a questão Então eu faço aqui, ó Meio pelos extremos aí x vezes raiz de 3 Vai ser x raiz de 3 Igual a 1 Pego raiz de 3 Passa dividindo Eu vou ter 1 sobre raiz de 3 E aí, olha a minha estratégia Se liga Se aqui é raiz de 3 embaixo Eu posso usar O famoso cálculo De racionalização Eu racionalizo Multiplicando por raiz de 3 em cima Raiz de 3 embaixo Então fica 1 vezes raiz de 3 E embaixo é raiz de 3 Vezes raiz de 3 Vai dar raiz de 9 Raiz de 9 é quanto? 3 Então esse é o valor de x Aqui é raiz de 3 sobre 3 E aqui vai ser raiz de 3 sobre 3 Então logo, logo É só você fazer o seguinte, ó 1 Mais Aí o raiz de 3 Eu vou botar logo 1,7, né? Fica 1,7 sobre 3 Mais 1,7 sobre 3 Quando você somar isso aqui Vai ficar assim, ó 1 mais As frações Quando tem o mesmo denominador Repete o denominador E soma os de cima, né? 1,7 mais 1,7 Dá 3,4 Então quer dizer que 3 Você vai somar com 3,4 sobre 3 Então dá quanto? Você pode dividir 3,4 sobre 3 3,4 dividido por 3 E depois somar com 1 Ou você pode pensar da seguinte forma 3,4 Também pertinho de 3,3, né? E eu não sei que 3,3 Não dá pra dividir por 3 Vai dar 1,1 Então isso aqui é aproximadamente 1 Mais 1,1, né não? Que vai dar quanto? 2,1 Aproximadamente Aproximadamente Ah, então eu vou pegar a alternativa Que esteja próximo de 2,1 Deixa eu ver Ó, é o próprio 2,1, né? Letra B Beleza? Lógico que aqui não vai dar 1,1 Vai dar 1,0 e alguma coisa 3,4 dividido por Por 3 3,1 e alguma coisa na verdade Vai ser maior do que 3,1 É... Beleza Então aqui você tem 2,1 Aproximadamente do valor Tranquilo? Questãozinha muito legal, né? Muito legal Que envolve aqui trigonometria Envolve a questão, né? Da ideia de área de um quadrado Beleza? Envolve a ideia de triângulo equilátero Para você saber que todos valem 60 Beleza? Tem tudo isso aí Vamos lá Vamos aqui, ó Para a nossa última questãozinha Tá certo? Do Enem 2020 aqui Beleza? A gente finaliza a nossa aula aqui Com essa questão muito top E aí observe bem essa questão Para você interpretar ela Sem dificuldade nenhuma A questão vai dizer o seguinte, cara Olha só Pretende-se comprar Uma mesa capaz de Acomodar 6 pessoas Essa questão é massa aí De modo que Assentadas Em torno da mesa Cada pessoa disponha De pelo menos 60 centímetros De espaço livre Na borda do tampo da mesa Então vamos lá A pessoa tem que ter 60 centímetros Para sentar, beleza? Foi mais ou menos isso Que ela está querendo dizer Que deverá ter a menor área possível Ele quer que tenha a menor área possível Tranquilo Na loja visitada Há mesas com tampos Nas formas de dimensões especificadas Aí você tem mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 E mesa 5 Aí ele diz A mesa que atende ao critério especificado é Meu amigo Ele quer uma mesa Que tenha a menor área possível Mas que respeite esse critério Ele tem 60 centímetros livres Beleza Vamos lá Vamos nós aqui Primeira mesa 1 É um hexágono regular Com lados medindo 60 centímetros Beleza? Será que tem como Você pegar um hexágono regular 1 2 3 4 5 6 E ele respeitar essa Condição aqui Que é 60 Vamos ver Você pode colocar uma pessoa aqui 60 60 60 60 60 60 Porque cada lado não é 60 Então está ok O hexágono beleza Não tem problema nenhum Com hexágono Só que olha a mesa 2 É um retângulo Com lados de 130 por 60 E a mesa 3 É um retângulo também De 120 por 60 Aí eu vou ser esperto Você concorda que 130 e 60 É maior É a área dele é maior Do que a de 120 e 60 Lógico né Aqui é 130 Aqui é 120 É maior do que 130 é maior do que 120 Então logo essa área aqui É maior do que essa Então não vou nem testar Essa mesa 2 Porque eu quero que Seja a menor área Então vou pegar isso aqui logo Vou pegar o retângulo Da mesa 3 Que é 120 120 centímetros por 60 Será que dá para colocar 6 pessoas aí Tendo um espaço De 60 para cada Vamos ver É só você dividir Essa mesa aqui no meio Vai ficar 60 aqui 60 aqui Entendeu 60 em cada espaço E é onde cada uma A pessoa vai sentar Uma aqui Outra aqui Duas Três Quatro Cinco Seis Certinho Beleza Aí vamos nós aqui Para a próxima Você tem agora Um retângulo Já foi Um quadrado De lado Medindo 60 Aí esse aqui Já dá para eliminar De cara Aí você diz Por que professor Galera Você vai botar um quadrado Aqui Se cada lado é 60 Cada lado é 60 Centímetros Então você dá para botar Um em cada Porque cada pessoa Tem que ficar com 60 De espaço Ah então Quatro já não dá certo Porque ele quer sentar Seis pessoas Entendeu Beleza Então o quadrado está fora Aí por último Aqui nós temos um Triângulo equilátero Medindo 60 e 120 Do lado Então você tem um Triângulo equilátero Aqui ó Medindo 120 aqui 120 aqui 120 aqui Aí você vai dizer Professor O triângulo Só cabe Tipo Um em cada lado Porém 120 Você pode botar Um aqui Outro aqui Já vai dois Porque se você pegar Aqui mesmo no meio Fica 60 para cada lado Concorda aí 60 aqui 60 aqui Aí aqui do mesmo jeito Um aqui Outro aqui Dá para você formar Um triângulo aqui Dentro desse triângulo Entendeu Aí 60 para cá 60 para cá Então dá certinho Os seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então dá certo O triângulo equilátero Dá certo o quadrado Dá certo o hexágono Esse hexágono é regular E a gente viu Em uma das nossas questões aqui Que um hexágono regular Qualquer polígono regular Ele pode ser dividido Em triângulos equiláteros E aqui você tem Um, dois, três, quatro, cinco Seis triângulos equiláteros Seis triângulos equiláteros Aqui ó Seis triângulos equiláteros Vai ser seis vezes ó Lado ao quadrado Raiz de três sobre quatro Essa aqui será a área Desse hexágono Seis vezes Nesse triângulo aqui Você tem um, dois, três, quatro Aí você vai ter quatro vezes Mais ela ao quadrado Raiz de três sobre quatro Você já percebe o seguinte Que a área desse aqui ó A área desse Né, desse aqui Vai ser menor Do que esse aqui Porque aqui você tem seis Triângulos equiláteros E aqui você só tem quatro Então esse aqui eu já elimino Porque esse aqui não é maior do que esse Ah, beleza Aí qual é a jogada aqui? Eu quero saber Qual dessas duas aqui ó Do retângulo ou do triângulo equilátero Tem, tem a menor área Porque é isso que vai me interessar A área de um retângulo É a base Que é 120 vezes a altura É 120 vezes 60 A área de um triângulo equilátero Nesse caso esse aqui ó Eu não vou fazer usando essa fórmula não Vou usar o triângulo todo logo aí Porque eu não tenho um lado que é 60 É 120 aliás né Então vai ficar ó 120 ao quadrado Raiz de 3 sobre 4 Aí como é que eu sei professor? Se esse aqui é menor que esse ou é maior? Vice-versa Aí amigos Você não precisa resolver Pra você não perder tempo Eu vou usar uma estratégia aqui ó Acompanhe comigo Que não é 120 ao quadrado? É a mesma coisa de ser 120 vezes 120 Concorda? Vezes raiz de 3 sobre 4 Olha a estratégia Preste atenção Se você perceber ó Você pode simplificar o 120 e o 4 Dividindo os dois por 4 Aqui fica 30 Concorda? 120 dividido por 4 é 30 Então logo a área você tem 120 vezes 30 Raiz de 3 Se você perceber ó Essa área aqui tem 120 Essa área aqui também tem 120 Aí é só você observar quem é maior aqui ó Se é o 60 Ou se é o 30 raiz de 3 Se você perceber ó O 60 ele é maior do que 30 raiz de 3 Porque raiz de 3 ele é um número menor Do que 2 Lógico né? Porque raiz de 4 não é 2 Então raiz de 3 é menor do que 2 Logo você vai fazer 120 vezes 30 Vezes um número menor do que 2 Não vai dar 60 nunca Então esse aqui é maior Do que esse Então logo como ele quer a menor área A gente finaliza a questão A menor área vai ser um triângulo Equilátero que no caso é a mesa 5 Gabarito letra E Beleza? E aí a gente finaliza essa questãozinha aqui Pra vocês de geometria Geometria plana pra vocês aqui Vocês viram que a maioria das questões Que nós fizemos envolve área Então é isso que você tem que levar Para a sua prova, beleza? Pega as principais áreas E vai lá e arrasa, tá certo? Então um beijo pra você Espero vocês nas próximas aulas De a gente aqui Tamo junto, um abraço E um beijo no coração Valeu Vidas e todas as vezes Que nós vencemos uma aula de matemática Como essa Entendendo tudo E conseguindo acompanhar E responder as questões Eu me sinto uma guerreira Aqui tem coragem E vocês? Também se sentem assim? É claro Anotaram tudinho no caderno de vocês Desenharam bastante as formas Me falem aí nos comentários Mas se durante a aula Você se perdeu em algum momento E não conseguiu acompanhar alguma coisa Você pode rever Todo o nosso conteúdo No nosso canal Nota 10 no Youtube Também através das multiplataformas Da TCM TCM Telecom 33150710 E por favor Acompanhe o nosso Instagram Para ficar por dentro De tudo o que acontece No Nota 10 Arroba Nota 10 TCM Vou ficando por aqui Mas amanhã Tem mais aula Tem mais preparação Para o Enem 2023 Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho